Mano, eu tô com a mira... Eu não tô com a mira boa hoje, eu tenho que comer mais feijão. Acerta eu, Akin. Com certeza. Boa! Acertei. Oh, que legal. O Paul comeu a gente. É verdade, verdade. Engoliu vocês. Ah, não, não foi o Paul, não. Ué, quem foi? Foi você! O Nacho vai nos engolir! Ele vai nos engolir! Ele vai nos engolir! Ele vai nos engolir! Ele tá enroscado! Ele vai atrás de você. Meu Deus. O Nacho foi o Morter, 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 Morter. O Nacho foi o Chocara, o Morter, o Mystery. Dois. Vai, marinha de perro. Esse aqui é o Roblox, Murder Mystery 2 E quem não for inscrito no canal Se inscreva E deixa o acompanhamento Estamos aqui no Murder Junto com várias inscritas E com o Nath Oi Gente Estamos eu e o Nath Nath Bolinha Julinha Bolinha Somos um gnome É isso Somos um gnome Então deixa o acompanhamento Se inscreva E a partida começou É o Nath Com certeza Eu sou xerife Aham Sei Aham Aham Eu quero escutar o tirinho Eu não consigo subir escada Nath Esse tiro está muito diferente É tiro Nem saquear arma ainda Ah já começa a partida Você está muito suspeito Nath 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 Você está muito estranho Está falando que querem te dar um presente Ai meu Deus Calma aí Você pode me dar no lobby Obrigado Pessoita Quase que eu fui jogada Quase que eu fui arremessar Quem é? É a pessoa com o nariz Nath 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 Brincadeira Ele está descendo Ele desceu Não Ele está paradão Na escada Subiu de novo Está descendo Não Foi para fora Está esperando Cuidado Boa Nath Não Boa Nath Você conseguiu Ae 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 Não Mas você salvou o dia A partir da coleção E eu sou xerife Eu sou inocente Ah não Pera Não era para eu ter falado Agora já foi Não Eu sou murder Mentira Eu sou murder Eu sou murder Então eu sou xerife Vem cá para eu te dar um tiro Cadê você? Ih Ih Força Força Você tem que comer feijão Cadê você? Eu estou aqui tentando Empurrar o presente Na mão Ai O murder Eu sou fraquinho Não consigo Você morreu O murder O murder Ele está aqui Eu tenho que salvar a pátria Eu sou uma bolinha Calma aí Calma aí Ai Você é uma humilde bolinha Como você pode fazer isso? Ele foi para lá Vai tirar nas costas dele Calma aí Que susto Faz ele aqui para o túnel O túnel Aqui para o túnel Eu vou morrer Eu vou morrer Calma aí 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 Eu estou em pânico Sabe? Eu sou murder Sabe? Eu sou murder Com uma foquinha Ela é diferente Sabe? Uhum Leva ele para o produto Eu vou tentar Só que se ele atirar Foca em mim Já era Mano Eu não estou com a Mirabu hoje Eu tenho que comer mais feijão Acertar eu aqui Com certeza Aê Boa Acertei Gente Eu estou dançando Eu não consigo Vamos embora para as partidas Gente Eu não estava com a Mirabu hoje Não Mas enfim Vamos embora para as partidas É o Pooh gigante O Pooh O Pooh O Pooh Ele vai nos engolir Ele vai nos engolir Corre Corre Ele vai nos engolir Ele vai chutar gente Igual aquele mini game de futebol É verdade Ele vai nos chutar Eu vou me esconder Eu estou escondendo Eu não consigo subir Eu caí aqui dentro da dor Junto com o Elfo Eu não consigo sair Eu vou Não Você vai estar preso Não Eu estou preso O Nath ficou preso Calma aí Deixa eu te dar uma mãozinha Calma aí Sobe na cordinha Essa não sabe Não Não deu Eu não sou Essa é inocente Também Eu não consigo subir Nem eu O esconderijo que eu fico Eu não consigo Não E até escadas normais de degrau Para você subir Você tem que ir pulando Ai Ele me matou Quem que é Eu fui o primeiro Eu não sei Me mataram pelas costas Eu fui Alaram pelas costas Tá pegando fogo De novo A mesma menina Ela foi mordendo Esse mapa também Oxi Quem Ah tá A pessoa Meu Deus Ela não tá me vendo Porque eu sou menor Que a parede Eu sou menor Que a parede Tá quase Que a mãe da gosminha É verdade É verdade Olha lá Olha lá o corpinho Do Nat Deixa eu mostrar Você tá de ponta cabeça Gente Quando eu fui de F Eu fui de F Numa pose Incrível Vocês não tem noção Na pose Que eu fui de F Gente Foi incrível Simplesmente A pessoa vai me entregar Daqui a pouco Ela vai subir Né A pessoa lá Escondida na cova Eu não achei Que ela tava Escondida Eu tô correndo Atrás da menininha Ai meu Deus Gente Enfim Nós foi de F Mas vamos embora Para as partidas Eu vou subir Em cima do Paul Vamos lá Paul Eu tô em cima Do Paul Nath Eu tô junto Sabe em cima Do Peru Eu não consigo Consegue É pra pilotar o Paul Nath Ai Esse Paul Vai nos engolir Talvez eu não vou cair Lá embaixo Eu tenho que ver a lição Eu vou me esconder Num lugar Incrível Ninguém Nunca Vai me ver Me vira Me vira A pessoa tá me segredo Eu tô presa Socorro Eu tô voando Me amassaram Na gatinha Socorro Na gatinha Eu tô aqui junto Eu tô voando Eu tô voando Três Três Mas não Tá não Tá não Tem que ficar com a Ice E Pierce Eu vou ficar com a Harvester Não Não vou não Vou te copiar Cada um ficar com uma Crossbow Diferente Não 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 A gente já tem cabelo diferente Não Tem sim Ah Eu sabe o que eu tenho você não? Uma escopeta E você sabe o que eu tenho você não? Ah Uma Luger gengibre Ha 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 Eu tenho sim Não tem não Tem sim Aqui Não tem não Olha pra trás Deixa eu ver Oh Que legal O Paul comeu a gente É verdade Verdade Engoliu vocês Ah não Não foi o Paul não Ué Quem foi? É você É você Não Não foi eu não Eu pensei que foi o Paul Que matou a gente Ah Aí ó Robô Você consegue subir Pulando na cana De doce aí Na bengala doce Não Não consigo não Eu não consigo subir aí Essa baixinha Eu não consigo Ai desiste Não vai pra aí não Oi peru Eu vi que você tem A mesma arminha que eu Gostei Só mais pra subir aí em cima Piu Onde? Mete bala Tem alguém aqui? Não Só tem lá dentro Todo mundo lá dentro Todo mundo parado Nenhuma aqui Olhando pra ver se você vai entrar Mentira Não tem mais Tem gente lá fora Eu tô presa Morreu Faço bem Tem mais uma pessoa Eu tô quente Não Tá esquentando um pouquinho Mas não é aí fora E agora? Tá esquentando Tá esquentando Tá pegando fogo Pegando fogo Tá ardendo Só tem uma Só tem uma, né? É Então tá Cadê ele? Vem aqui Eu ainda tenho um minuto Basicamente Cinquenta e poucos segundos Vem aqui Ele caiu tombado Você tá arrastando O corpinho dele? Muito bem Ai, gente Vambora pra essa partida Aí, Anati Você viu a arminha Que legal? Não O pau te engoliu Você não viu? Eu tenho uma arma Que eu tenho você Uma faca Que você tem ou não? Ah, é? Eu tenho você A Jemson Eu tenho Então Olha só Cadê A arminha Que eu vou equipar Meu Deus O pau vai me engolir Eu tenho Você não tem Eu tenho Você não tem Olha só Que eu tenho Nath Olha só Que eu tenho Uma J.D. Uma das A Nath Olha que eu tenho Você não tem Você não tem Ah, eu não tenho Croma mesmo Não tenho nenhuma Croma Esse tem a J.D. Uma das faquinhas mais raras Sério? Não, não Tipo, das lendárias Das lendárias Ah, tá Eu ganhei num duelo Eu tenho peru Você não Ih, eu tenho Eu não sei o que eu tenho Tem uma coxa de peru Aqui, você não Ih, eu acho que não deveria ter falado isso Tem um peru na minha frente Nath Olha o que que você causa Nath Troca a tabaca Ninguém viu 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 Ele tá correndo atrás de mim Ele vai te engolir Não, não tá mais não Não tá mais não Ele vai te engolir Aí, ó Olha o que que você causou, Nath Ele vai te engolir Não vai não Meu Deus Eu acabei de ver o Paul dando pirueta Você perdi O Paul deu uma pirueta O Paul deu uma pirueta Nath 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 Você tá muito estranha Suspeito Atirar ali na frente Bolinha suspeito Hum Ah, você também tá aqui dentro? Oi, cadê? Você não tá aqui dentro não Ué Eu tô Não tá não Ai Nath, ó Eu vou entrar aqui dentro Ah Não A pistanha apertou Ele vai embora É o Paul? É o Paul! É o Paul! É o Paul! É o Paul! Vê se esconder comigo Se esconde aqui, ó Tá perigoso, Nath Onde vai? Só pula em cima de mim E me empurrou pra baixo Vem vagano Nath, o povo vai nos engolir Ele vai nos engolir Ele vai nos engolir Ele vai nos engolir Nath, tá enroscado Ele vai atrás de você Meu Deus Que isso? Ah, a pessoa fez o bug A pessoa fez bug Meu Deus, Nath Quase que eu fui de F Ele vai nos engolir Corre! Gente, você parou? Ai, ai Eu tô com medo Medo Nath 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 Nath, você tá vivo? Eu enrosquei Ah, não Eu sou muito pequena Eu enrosquei num barril Que tinha um degrauzinho minúsculo Eu enrosquei Meu Deus Ele tá indo por onde? Eu vou te ajudar Ele tá na entrada do meio Corre! Ele tá Ele tá vindo E agora? Morreu todo mundo E agora? Ah não, tem você E agora? Ele tá no meio Tá saindo Ele tá saindo Ele tá indo lá Naquele lugar Onde tá aquela escadinha Onde eu fiquei procurando Aquela vez lá A Lili Ou ela Não sei lá Onde tem aquele mini quartinho Sabe? Ele tá perto da frente Ele subiu Ele tá entrando em uma das Não vai não Não vai entrar na frente não Tá saindo Tá perto da entrada do meio Onde tem aquela rampa Ele entrou no meio Tentando matar a menina Que tá fugada Eu não vou deixar você me engolir Ai! Pra subir a escada é uma luta Eu não vou deixar você me engolir Não vou Não vou deixar você me engolir não Eu tenho você Ele vai sair aí Ele tá aí Aí é onde? Tá lá na rampa Tá descendo a rampa da piscina Acabou Piscina Eu que Ah! Ah! Cadê você? Cadê seu corpinho? Não, não é você Meu corpinho tava lá No... No... Lá perto do lugar Onde detecta Se é murder Ou inocente Ah! Entendi Gente! Galerita Vamos embora Pra essa partida Não, não, não Ai, gente Enfim A partida começou Se foi inocente E... Ô, Nath Você já leu O Diário de um Banana? Já vi o primeiro filme Uma vez Mas nunca fui muito fã Não Mas você já leu o livro? Não Eu já li Acho que Eu já li Quase De ali as dez primeiras Coleções dele Ah, tá Achei que o cobertor tava ali Ah! Que pedido do cabelo Do... Do... Da toquinha branca de coelho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nath Cuidado Eu quase morri Tá vivo? Pô Meu Deus Que luta pra subir nos lugares Meu Deus Nath Meu Deus Meu Deus Gente, enfim O Diário de Banana Eu já li O Nath Ele não leu Eu só vi o filme E tá na descrição do vídeo Caso alguém queira É isso Ó Ó Acatar a arma Eu tô com medo Eu tô com muito medo Eu sou uma bolinha Eu não consigo subir aí em cima Consegue sim Se eu conseguir Você também consegue Não 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 É mãe Não Um minuto De silêncio Para o Nath Ela tá aí? Não Não tá não Ela vai ir pro infinito Ela Eu tô viva Eu vou morrer Eu vou Jeff Eu vou Jeff Corre 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 muito Ela já sai Ela tá lá no meio ainda Tentando matar o povo Então tá bom Ela não tá conseguindo Tadinho Eu tô indo atrás do povo Eu acho que o povo vai me engolir Eu só acho que ela Se você tá atrás do povo Ele vai morrer agora Olha lá Olha lá Gente Deixa eu pegar essa arma Pessoinha Me dê Ela tá até agora Tentando matar o Peru O Peru? O Nath Coca-Cola O Peru falou Vem o Nath Coca-Cola Ela tá lá no corredorzão Tô com medo O Peru? Eu consegui subir E você não Lá 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 Ihu Oi pessoa Eu vi a faquinha voando Oi pessoinha Oi Peru O Nath caiu de novo NÃO Acertei Tô na espera 6 Ai meu Deus Não Nath Não Seu corpinho foi Nath Calma aí Muita emoção O pau tá voando Voa 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 Olha 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 O pau tava voando Gente Lembrei de algo Que eu tenho que mostrar aí Nossa Vai ter que entrar Vai ter que entrar Lembrei agora Peraí Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Calma aí Eu sou xerefe Gente O Nath não está presente Infelizmente O Nath não está presente Por causa De problemas de internet Falha de conexão Mas Ele está vendo a compartilhação Você ainda rir Não Tô bem mal Obrigada Tô bem mal Tô de mal Vou olhar pra parede Agora Olha Olha a cara Olha a cara Da pessoa Meu Deus Tá me amassando Me amassando Te amassando no chão Me amassando Te amassando no chão Me amassando Eu tô triste Você não está bem? Não Me amassando Você está bem? Não Não estou bem não Me amassaram Te amassando Te amassar No chão Eu tô triste Eu tô triste Me amassaram Do chão Sem dar E o da minha cara Tá triste Vamos lá Essa escada Você enrosca Quando eu tento subir Ela Gói Eu tô liderando Eu acho que eu vou te tirar Você vai tombar no chão Eu também acho Onde é isso? Jaca Jaca Minha Eu morri Ainda tô em terceiro na fila Eu vou jura Não vai não Me amassagaram Nossa Fiquei até pelo carinho Não acha melhor trocar de server? Já já eu troco Nossa Me amassagaram Nossa Foi triste isso Me amassaram Eu vou ir lá pro meu cantinho de novo Me amassaram Você viu isso? Eu vi Me amassaram Fiquei só com o toquinho Eu ia ficar aqui Olhando pra parede E gente Como esse vídeo Ficou muito grande A gente vai separar Em duas partes Essa é a primeira E vai ser E vai ser lançada a segunda E Na segunda parte Gente Eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz A skin de bolinha Então Assistam lá Ativa o sininho Vocês vão perder Esse vídeo